Música Bom, primeiro nós tiramos do Supremo hoje, falamos com vários ministros, mostrando que simplesmente votar o que o ministro Fux quer fazer, acabando com a súmula 331, significa votar e dar da pedra, ou seja, você desregulamentaria completamente o mercado de trabalho, não só perde os trabalhadores, mas também perde o governo, perde a arrecadação, perde tudo. Estou mostrando que tem um projeto aqui que foi amplamente debatido na Câmara e que está no Senado, que também está sendo debatido, teve audiências públicas em todo o Brasil, já feita pelo senador Paulo Paim, e é possível então a gente fazer um projeto aqui mais discutido e mais amplo, e não simplesmente desregulamentar o mercado de trabalho como quer alguns aqui com essa decisão do Supremo. Acho que convencemos os ministros de não votar amanhã, espero que amanhã não vote, e espero até que alguns possam pedir vista para que a gente possa ter mais tempo para discutir. O senador Paulo Paim, por exemplo, que é o relator, andou o Brasil inteiro, está andando o Brasil inteiro debatendo um projeto. É que aqui é mais demorado, porque aqui é uma democracia, aqui os projetos são discutidos, debatidos, melhorados ou piorados. No Supremo é decisão de um juiz, ou de um conjunto de juízes, portanto é uma decisão quase que unilateral. Então, o que a gente acha é que o Supremo não deve ficar fazendo leis como tem sido feita. O Supremo tem decidido uma série de questões da área do trabalho que praticamente prejudicam os trabalhadores. Então, nesse caso da terceirização, o que nós estamos pedindo aos ministros do Supremo é que pense direito, que analise direito, porque significaria recuar coisa de 40 anos na regulamentação do mercado de trabalho.